Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal IA Games, aqui quem está falando o restenho. Senhores, cheguei na balsa, só que a situação está meio complicada aqui, pessoal. A balsa está ali, só que tem uns carros parados na entrada que estão dificultando a minha vida. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar nessa balsa aqui. Além disso, tem umas pedras que caíram aqui. Realmente a situação aqui não está muito boa não, hein? Nossa, já começamos entrando errado, né? Que beleza! Vamos ver aqui, ó. Aqui eu não consigo passar ali, ó. Rapaz. Passamos muito perto ali, hein? Agora, será que eu volto de ré aqui ou eu tento fazer a volta aqui na frente? Vamos tentar fazer a volta aqui na frente, né? Rapaz do céu! Opa, sexta não, né? Vamos mais para frente aqui. Será que a gente consegue fazer o... Será que a gente consegue fazer o... Rapaz! Será que dá para passar aqui? Caramba! Olha aí o carrinho ali, ó. Vamos até tirar o espelho aqui, ó. Ixi, aí tem um postinho aqui ainda. Rapaz do céu! Será que nós vamos conseguir entrar sem enroscar em nada? Aí sim, hein? Olha só! 3 e 14. Caramba, hein? Não batemos em nada e não usamos a câmera externa. Caramba, hein? Caramba! Estamos no Scanner Truck Driving Simulator. Essa deu trabalho, hein? Essa deu trabalho! Muito bom! Se você curtiu, esqueça de deixar aquele recado, deixa aquela mensagem e deixa o like também. Valeu! Obrigado! Abraço para vocês! Eu vou ficando por aqui. Eu... Fui! Tchau, tchau!